Bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quanto você precisa trazer, qual a sua organização que você precisa ter para sair do país, para vir para a Inglaterra ou para ir para a Irlanda, que foram minhas experiências, ou alguns outros países nos quais eu também procurei ver se era possível ir. Bom, a minha primeira experiência foi tentar ir para o Canadá, onde eu fiz uma pesquisa e tudo mais, cheguei a pagar a passagem, fui tentar o visto e tudo mais e no final não saiu o visto, não rolou, ou seja, se você tiver um visto negado para algum lugar, não se desespere, você vai conseguir resolver isso. A questão é que eles pegaram o meu passaporte e deram um carimbo, ou seja, eu tive que cancelar todo o meu processo com host family, com escola, tudo isso lá no Canadá e buscar um outro lugar. Então eu comecei a estudar a Nova Zelândia, a Irlanda e a Inglaterra. A Inglaterra naquele momento era inviável para mim financeiramente, porque a moeda estava valendo muito e eu não conseguiria ali me aguentar por muito tempo. O que eu penso? Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou conseguir me manter no lugar. Logicamente, o brasileiro tem aquele certo preconceito com Nova Zelândia, a gente não sabe o que é, eu pesquisei muito, é um país maravilhoso, conheço pessoas que foram e que moram lá, inclusive, e que se dão muito bem e é um país que tudo funciona. Aquilo que eu estava falando, já falei em alguns vídeos, que as pessoas confundem um pouco a questão da moeda, todo mundo foca no valor da moeda, quando na verdade as pessoas têm que focar no poder de compra interno dela, quanto você vai pagar de aluguel, no custo de vida também, quanto você vai pagar de aluguel, o que você consegue comprar, com quanto você consegue se manter, quanto você vai conseguir salvar ganhando o salário mínimo. Logicamente, você vai se colocar em condições de morar melhor ou morar um pouco pior, de vida de casa, uma série de fatores. E aí, sei que acabei também não optando pela opção de ir para Nova Zelândia, acabei optando pela opção de ir para a Irlanda, fui sozinho, não conhecia ninguém. Tem dois vídeos aqui no canal falando da minha primeira experiência quando eu cheguei lá, é um pouco engraçado, no começo foi meio complicado, mas depois a gente acha engraçado, é normal. E aí, na Irlanda, logicamente, eu fui como estudante, eu podia estudar e trabalhar, você podia trabalhar 20 horas enquanto estava estudando e trabalhar 40 horas, até 40 horas, quando você estava de férias. O curso que eu peguei era aquele curso meio esquema gambiarra, curso ruim, com professores fracos e tudo mais, escola ruim, simplesmente para meio que garantir o visto da galera. E, infelizmente, eu não sabia, acabei caindo numa escola um tanto ruim. Hoje, acho que a escola nem existe mais, acho que faliu há uns 8, 10 anos atrás, quase, logo depois que eu saí da Irlanda, então a gente acaba entrando nessa, né? Mas a questão que eu precisava, principalmente, era o visto. Estudar depende mais de você do que de professores e de qualquer outra pessoa. Você vai para uma entidade, você vai para qualquer lugar, eu fiz duas faculdades, fiz FGV e achei ruim. Por quê? Porque eu peguei professores ruins, não que a entidade toda seja ruim. Você pode cair, às vezes, numa faculdade fraca, num curso fraco de inglês, que tenha professor bom. Por isso que eu sempre, na questão do inglês, eu prefiro, dou preferência e conselhos para quem quer aprender inglês. Pegue um professor particular, a sua chance de aprender vai ser muito maior, você vai estar muito mais focado e a aula vai ser, normalmente, em menos quantidade de pessoa, onde você não vai ter, às vezes, nem contato com essas pessoas e não vai te prejudicar de alguma forma, de você ter vergonha de errar, porque tudo isso influencia quando você está numa sala de aula. Logicamente, também, outra coisa que pesou foi a documentação. Fiz toda a minha documentação lá na Irlanda, na época, e fiquei nesse esquema de trabalhar, estudar, durante um bom período, ajudar a minha família, essas coisas que todo mundo tem que fazer, juntar um dinheiro. Depois eu decidi, depois do primeiro ano que eu trabalhei muito, foi até um erro meu, eu consegui dois empregos, uma falha que as pessoas têm, vou trabalhar um monte e vou ganhar um monte de dinheiro. Por isso que é bom você saber administrar suas contas. Eu trabalhava um monte e ganhava mais dinheiro, só que, ao mesmo tempo, eu era muito mais taxado. Isso é uma coisa que acontece aqui. Se você tiver dois trabalhos diferentes, você vai ter dois códigos diferentes no seu, digamos, CPF, no seu PIS, sei lá como é que eles chamam aí no Brasil, que aqui é o Insurance Number e lá na Irlanda era o PPS. E aí você acaba sendo muito taxado, ou seja, eu trabalhava praticamente 60, 70 horas por semana, dependendo da semana, porque eu trabalhava de domingo a domingo, né, um trabalho eu trabalhava de segunda a sexta, o outro de sábado a quinta, né, quarta. Então ficava bastante corrido e aí eu comecei a administrar minhas contas e ver que não estava valendo a pena, porque eu era taxado em praticamente 40%. Ou seja, se eu trabalhasse 100 horas, eu estaria recebendo só 60 dessas 100 horas. Logicamente não eram 100 horas, mas isso eu vi que não estava valendo a pena. O que eu fiz? Comecei a pensar na minha qualidade de vida, com quanto eu consigo viver, com quanto eu consigo ajudar minha família ou juntar, né, salvar de dinheiro ali por mês, essas coisas. E aí eu fui avaliando tudo isso e ao mesmo tempo eu consegui ver que eu conseguiria trabalhar 6 meses full time, minhas 37 horas normais, e por 6 meses trabalhar part time, que daria metade disso. O meu salário diminuiria, mas eu teria uma qualidade de vida muito menor. Então eu comecei a viajar nesse período de 6 meses que eu estava de férias, né, às vezes eu trabalhava 3 dias por semana, 2 dias por semana e negociava com o meu chefe, essa é uma facilidade das coisas que a gente tem aqui no exterior, pelo menos na Irlanda e aqui na Inglaterra, né, de questão de férias e holidays e tudo mais. E aí eu comecei a gerenciar melhor a minha vida e a gente consegue ver que a questão não é só você pensar no quanto você ganha, né, você tem que pensar no poder de compra, você tem que ter uma organização, senão você vai acabar se perdendo no seu cálculo geral aí de manutenção de vida no exterior. Então a gente tem que pegar todas essas experiências de várias pessoas, não somente focar, mas acima de tudo você tem que conhecer você, porque se você conhece você, você vai saber com o que você vai gastar, vai saber o que você é capaz de fazer para economizar, quais são os seus controles. Logicamente você ser organizado com finanças não é fácil, porque todo mundo está preocupado em trabalhar, então você trabalha muito, você não tem tempo para se organizar. E aí você começa a achar que o tanto que você trabalha, o mínimo que você tem é poder comprar qualquer coisa, fazer, ter o lazer que você quiser, na hora que você quiser, às vezes ir para um pub, gastar 50, 100 libras, né, 100 euros, sei lá, num pub, em alguma coisa, e depois você se arrepende, você fala, pô, gastei esse dinheiro e nem foi tão prazeroso assim. Então você começa meio que a avaliar o que realmente vale a pena para você, o que não vale, quando você se conhece, e aí você começa a ser um pouco mais organizado, porque às vezes a gente foca muito no trabalho e esquece da parte de organização, e aí justamente não adianta trabalhar muito, ganhar muito, gastar muito, ou simplesmente entrar naquele ciclo onde você começa a comprar coisas, praticamente, digamos assim, trabalha, compra um negócio mais caro, troca de telefone todo mês, compra televisão nova, eu conheci gente que trabalhou e morou comigo, que comprava televisão, comprava videogame, aí foi para o Brasil, teve que vender tudo a preço de banana, ou seja, perdeu um puta dinheiro, sendo que a gente nem precisava e nem assistia tanta televisão assim, né, a maioria das pessoas ficou no computador, assiste Netflix, ainda mais hoje em dia, então, você tem que pesar tudo isso na hora que você vai sair do país, e na questão de quanto você vai levar de dinheiro, você tem que ver, alguns países, eles têm ali nos sites oficiais, um valor que eles recomendam, né, de, por exemplo, acho que na Irlanda, quando a última vez que eu vi era 3 mil libras, você precisa ter no mínimo 3 mil libras para ficar no país ali por 6 meses, e a média é mais ou menos essa, quanto você precisa de dinheiro para se manter no país por 6 meses, uma vez que você tem esse valor, ótimo, logicamente, é recomendável que você sempre leve mais, e que você saiba economizar, porque não adianta você falar, vou levar 3 mil libras, você chega lá nas primeiras 2, 3 semanas, você compra telefone, compra roupa, compra um monte de coisa, e já estoura o seu budget do mês, você tem que ver, assim, quanto que eu tenho que gastar por mês, e aí você fica ali engessado naquilo, e logicamente economizar, se arrumar um emprego, também não gaste isso, faça disso ali um fundo de emergência, uma poupança, alguma coisa para o seu futuro, e aí você vai se organizando, são coisas básicas que a maioria das pessoas a gente acaba não fazendo, e que a gente aprende, né, em alguns países onde não tem algumas facilidades, né, e direitos que nem o Brasil tem, que é direitos que acabam se tornando deveres, que nem você tem que poder comprar um monte de coisa financiado, aqui pouca coisa você consegue financiar, normalmente carro, casa, esse tipo de coisa, você não sai financiando televisão, então quer dizer, as pessoas acabam meio que mudando um pouco o estilo de vida, e isso é muito bom, mas você tem que ter essa noção, quanto você vai ter que levar, algo que você consiga viver por 6 meses, logicamente vendo o custo de vida, veja o vídeo de, pô, tem muitos vídeos, a gente tem vídeo de compra, tem vídeo de tudo aí, né, da vida aqui na Inglaterra praticamente, desde comprar casa, comprar carro, viajar, então você consegue ter uma noção bem legal, fiz uns vídeos há pouco atrás, falando sobre o budget, ali foi um budget bem enxuto, você usando o basicão de celular, o basicão de internet, né, sem extrapolar muito, você consegue viver bem, desde que você se controle, espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, vejam os vídeos anteriores, né, o vídeo sobre carro, sobre casa, os vídeos de viagem também são muito importantes, porque a vida não é só fazer dinheiro, e outra dica que eu deixo, é arrume um emprego onde ele não tome 100% do seu tempo, você consiga nele adequar alguns momentos, que você consiga ver coisas pra você, organizar um pouco sua vida, e aproveite seu tempo com isso, não só, às vezes, vendo bobagem em Facebook, em internet, no geral, assim, a gente tem que se organizar o máximo possível, e usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor, e logicamente o seu trabalho é um deles, se você tá num trabalho que você não gosta, e ele te ocupa 90% do seu tempo, às vezes é melhor você ganhar menos, num lugar que seja mais tranquilo, e que você consiga balancear ali, o seu gerenciamento da vida pessoal, com o gerenciamento do trabalho, e te sobrar ali, o fim de semana de lazer, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, veja os nossos vídeos de viagem, nossos vídeos de gestão pessoal, nossos vídeos de compras, tem muito vídeo legal aí pra vocês, um abraço, e até mais, valeu!